Hey you, what's up? Sim, continuamos aqui conversando, falando, aprendendo e ensinando sobre ele. O Present Perfect. Provavelmente vai ser o nosso conteúdo, nosso maior conteúdo, né? Acho que ainda tem mais uma aula, se eu não estou enganado. E a gente precisa realmente fazer o aprendizado dele ficar solidificado, ficar sólido, né? Porque é uma coisa, uma estrutura que é diferente do português e você vai usar ele bastante. Ele é muito usado, ele é igual o presente no português, que a gente usa o tempo todo. Então você precisa saber, dominar. E aqui a gente vai aprender, então, o presente perfeito, o Present Perfect, plus Special Words. O que são essas palavras especiais? Ah, o Sense, o For, o Yet, o Already. Então se você tem dúvida, se você não sabe exatamente quando usar essas palavrinhas especiais, essa é a sua hora, é a sua hora de brilhar, sua hora de aprender quando usar isso de uma vez por todas. Então bora lá, lembrando que você tem PDF e MP3 para você poder baixar e garantir e fixar ainda mais o conteúdo. E aí, eu preciso te fazer aquela pergunta mágica. Você, você que está me assistindo neste momento, você está inscrito no meu canal? Please, please, calma, vamos lá, né? É só ir lá, clicar, se inscrever, ativar o sininho, deixar o like aqui no vídeo, e assim eu vou explodir de felicidade quando eu ver que você se inscreveu. Vai lá, custa nada, rapidinho, só ir lá, clicar e só isso. Beleza? Bora lá então. Present Perfect, Plus, Yet and Already. Como que você vai usar então o presente perfeito com essas duas palavrinhas mágicas? Eu trouxe aqui um exemplo para poder contextualizar para você. Ah, o rapazinho pergunta. Have you seen the latest singing dog video yet? Você já viu o último vídeo do cachorro cantante? O último vídeo do cachorro cantante? Aí alguém responde, it's been online, fire awake, and it's already gone viral. Então, já está online há uma semana. Esse for com uma ideia de a, né? Eu vou falar sobre ele também. And it's already... Então, ele já se tornou viral, ele já é viral. Mais ou menos essa é a tradução dessas duas frases. Bem, aqui o que eu trouxe para você? O yet. E eu trouxe o already. Observe então. Vamos analisar, porque a gramática a gente aprende muito analisando, observando, ficando atento. A primeira frase é o seguinte. Have you seen the latest singing dog video yet? Observe que o yet está em uma frase interrogativa. E observa a posição dele. Ele está onde? Final da frase. Agora, observe o already. O already está em uma frase afirmativa. E ele está indo depois do quê? Depois do verbo. It's, it's, depois que é o has, né? It has, it has already. Observa a posição dessas partículas, porque é algo importante onde os alunos normalmente se confundem, né? Então, ó, complete the rules. We usually put in yes or no questions and negative sentences. Qual que vai com perguntas e frases negativas? É o yet. Então, quando a frase for negativa ou for uma pergunta de sim ou não, você coloca o yet. Depois, we usually put already in affirmative sentences. Então, nas frases afirmativas, você coloca o already. Watch out! Yet comes at the end of the sentence or question. Então, o yet vai no final das frases, das perguntas. Olha aí mais um exemplo que eu trouxe. I haven't finished my homework yet. Eu ainda não terminei meu dever de casa. Você não pode falar I haven't finished yet my homework. Tá? Então, é isso que você tem que ficar atento, que a posição do yet é no final da frase e ele é usado com frases afirmativas, frases negativas e interrogativas. Olha aqui, acompanha o mouse. Essa primeira aqui, ela é uma frase interrogativa. Essa segunda aqui é uma frase negativa. Ó, haven't yet. Então, yet already não tem mistério, não tem segredo. É só isso mesmo que você precisa saber. E agora a gente vai praticar um pouquinho. Eu tenho algumas frases aí pra você poder treinar. O que você vai fazer? Você vai observar se é uma frase afirmativa, interrogativa ou negativa. Só isso. E aí, se for afirmativa, already. Se for interrogativa ou negativa, yet. E aí, é só você colocar ele aí. Então, dê pausa e responde esse exercício que tá bem simplesinho, bem rápido que você vai responder. Ok? Então, acreditando que o senhorito e a senhorita realmente responderam, vamos fazer a correção. Ó, number one. I've done another downloaded that song. Eu já baixei aquela música. Lembrando que yet already tem essa ideia de já ou ainda. Deixa eu escrever aqui. Yet e already. Pode ser já ou ainda. Vai depender aí do contexto. Então, eu já baixei aquela música. Então, é uma frase afirmativa. Already. Número dois. David e Luke já postaram todas as fotos deles do feriado. Número três. We've, ta-na-na, watched that move. Frase afirmativa. Então, already. Nós já assistimos aquele filme. Quatro. Have you sent that mail? Interrogação. Yet. Você já enviou aquele e-mail? Five. We haven't been to that new restaurant. Nós não estivemos naquele restaurante ainda. Ainda. Observe que aí já tem o sentido de ainda, porque é uma frase negativa. Então, se é frase negativa, eu uso yet. Número seis. Janet, ta-na-na, has made the dinner. Frase afirmativa. Então, has already. Janet já preparou a janta. E por último, I haven't read the hobbit. E por último, I haven't read the hobbit. Então, não, não. Frase negativa, eu uso yet. Eu ainda não li o hobbit. Ok. Bora aprender mais algumas palavrinhas mágicas aqui. E aí, eu trouxe uma imagem de um gato. Vamos ver aqui o que esse gato está querendo falar. I've just watched the missing dog video. Sim, ele assistiu. Esse é o vídeo dos cachorros cantantes. Muito interessante, né? Um gato assistindo o vídeo do cachorro. Tudo bem. Never mind. Vamos lá. O que você tem que observar aqui? A palavra just. A palavra just, a gente aprende que significa só, apenas, somente. Mas quando você está usando ela na estrutura do presence perfect, ele tem uma tradução de acabei. Então, quando eu falo I've just watched it, você pode traduzir como eu acabei de assistir o novo vídeo dos cachorros cantantes. Então, é só isso, just, quando você quer dar uma ênfase que você acabou de fazer. Eu acabei disso. I've just done that. Eu acabei de fazer tal coisa. Entende? Então, complete the rules. We use just em afirmative sense. Nós usamos o just nas sentenças afirmativas. E o just comes after. Ele vem depois do have ou do has. Observe a posição dele aqui. I've just watched it. Beleza? Tranquilo? We use just to talk about something that happened a short time ago. Então, a gente usa just em frases, né? Pra falar de coisas que acabou há pouco tempo. A short time ago. Our team has just scored a goal. Nosso time acabou de marcar um gol. Alright? Bora continuar aqui que agora a gente tem o for and the sense. Aí, a nossa amiguinha fala aí. The new video has been online for a week. O novo vídeo está online há uma semana. Então, observa que nesse caso, o for, ele tem essa ideia de há. Faz tanto tempo. Está há tanto tempo. E aqui, observa outra frase. It's had over 250,000 hits since last Monday. Então, ele foi visto. Ele teve mais de 250,000 visualizações desde. Desde. Então, o sense, ele dá essa ideia de desde. Então, é por isso que muito aluno confunde o for e o sense. Observa aqui nas regras. Complete the rules. Nós usamos o for, nós usamos o for, with the present perfect, to talk about the duration of a studying or action. Então, quando você quer falar sobre a duração daquilo. Então, por exemplo, eu estudo inglês há tanto tempo. Eu trabalho nessa empresa há tantos anos. Você vai usar o for. Quando você está falando, quando aquilo começou, eu trabalho nessa empresa desde 2012. Eu trabalho, eu moro nos Estados Unidos desde tal tempo. Você vai usar o sense, tá? Então, we use sense with the present perfect, to talk about when a study or action began. Para falar sobre um estado ou uma ação que começou. Quando você fala o quando foi, entende? O quando no sentido de quando começou. Watch out. We use for with a period of time. Então, a gente usa o for com um período de tempo. E they've worked in St. Louis for four years. Eles trabalham em St. Louis há quatro anos. É só você memorizar que ele tem o sentido de a, o for, e o sense com a ideia de desde. Ok, bora praticar um pouquinho aqui então? Então, eu tenho essas frases e basicamente o que você tem que fazer é escolher se você vai colocar o just, o for, or o sense. Então, aí você tem que se lembrar de tudo que eu acabei de explicar agora. E lembrar também que você precisa colocar os verbos na sua forma de participar. Porque é que você está construindo o present perfect. Você está construindo sentenças com o presente perfeito. E aí você precisa conjugar e fazer tudo certinho. Ok? Então, dê pause agora no vídeo e faça essas frases. E a gente volta daqui a pouquinho para poder fazer a correção. Bem, acreditando que você realmente fez essas atividades, bora corrigir aqui então. Bom, ó. Então, você está falando que o Billy, ele vive na América há cinco anos, né? Então, Billy, eu sei que é o has e o verbo é live, ele é um verbo regular, então fica lived. Billy has lived in America por cinco anos ou há cinco anos. Qual que a gente utiliza? O for, ok? Então, o for também pode ser por ou há, as duas possibilidades. Há essas duas possibilidades. Número dois, we at this school 2011. Beleza. Então, eu sei que a frase é com o verbo be, tá vendo aqui? Então, ele está falando que nós estamos, que nós estivemos nessas escolas, aliás, nós estamos nessa escola desde 2011. Então, eu sei que é we have been. E aí, contraído, we've been at this school. E aí, quando eu quero falar desde, o que a gente usa? Since. Three, you can't use the laptop now. Você não pode usar o notebook agora. I, tanana, start. Start using it. Então, ele quer falar que você não pode usar o notebook agora, porque eu acabei de usá-lo. Então, I've just started. Então, lembra que eu tenho o just, depois do have ou do has, no caso aqui é o have. E aí, eu tenho o verbo start, que ele vai para o participio, que é uma determinação é dele. Número quatro, I, my grandparents, September. Ok, o verbo aqui é se. Aí, aqui você tem que pensar um pouquinho mais, né? Porque ela é uma pegadinha. Porque ela está querendo dizer que ela não vê, ela ou ele, não sei, né? Ele ou ela não vê os pais, os avós, desde setembro. Então, é uma frase negativa. I haven't seen. Eu não vejo meus avós desde, since. Observa que o se, ele é um verbo irregular, por isso que aqui ele veio para sin. Número cinco, the girls, tananã, at the beach, tananã, three hours. Então, as garotas, be, então é estar, né? Então, as garotas estão na praia há três horas, né? Há três horas. Então, the girls, the girls have been at the beach. Have been, porque o have, eu estou falando as garotas, que é elas, they. And the beach, four, porque há três horas. Número seis, look, the airplane, tananã, land. Land é pousar. Então, observa, você tem que entender sempre o contexto, por isso que eu falo que é um trabalho de análise, né? Olha, o avião pousou, o avião acabou de pousar. Qual que a gente utiliza para falar que acabou? É o just, has just landed. Ok? Acabou de pousar. Número seis, my parents, tananã, married, tananã, So, meus pais são casados há 20 anos ou desde 20 anos, né? Então, é o a. My parents have been, porque o verbo be no participio é been. Married e a, a gente usa o for. Ok? É bem simples isso. Você realmente precisa ter um pouquinho mais de atenção para você poder saber se você vai usar o a ou desde. E aí, às vezes, vai usar o acabou também. Eu acabei, ele acabou. Ok, guys? Então, minha dica é, baixe o PDF, baixe o MP3, estuda, treina, pratica. Assiste essa aula de novo, porque o conteúdo é denso. A gente está entrando nos conteúdos mais densos. Cada vez vai ficar mais denso. Então, assim, se você não tiver base, se você não tiver feito as aulas anteriores, você vai ter dificuldade. Então, faz tudo, porque não tem como também eu ficar toda hora explicando como conjugar os verbos. Eu estou seguindo com o conteúdo e eu estou contando com você que você está fazendo as aulas anteriores, está aprendendo, está ficando. Que a gente vai conseguindo prosseguir naturalmente, tá? Então, baixa tudo isso, faz, se ficar na dúvida, aí sim, você coloca nos comentários que eu tiro as suas dúvidas. E aí, você sabe, né? Lembre-se de não se esquecer de se lembrar de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo, chamar os coleguinhas, amiguinhos, contatinhos. Chama todo mundo aí para se inscrever no canal. That's it. See you. Bye, bye.